Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco, ao vivo no Facebook, e também eu quero já dar minha saudação a você que está no YouTube, nos acompanhando pelo canal. Você que está no YouTube, nos acompanhando, você aqui embaixo, tem aí a inscrição, você que está assistindo a esse vídeo, você já se inscreva aqui no canal, inscrição, e também já aciona o sininho, o sininho de notificação, que a cada novo vídeo nós estaremos, você será notificado, você que está no YouTube, então você assiste o vídeo, curte, se inscreve e aciona também o sininho de notificação, que a cada novo vídeo você será direcionado. Mas nós estamos aqui no Facebook, eu estou ao vivo com os meus irmãos do grupo, que o Espírito Santo, ele venha te abençoar, o Espírito Santo, ele venha te dar força, te direção nesta quarta-feira, na verdade quinta-feira, perdão, quarta-feira, ontem, quinta-feira, hoje não é quinta-feira, que essa quinta-feira venha a ser muito abençoada na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui no Ao Vivo, no Facebook, você já vai digitando o seu nome, digitando também o lugar onde você nos assiste, onde chega a nossa transmissão. E você que está no YouTube, seja bem-vindo, o nosso canal foi criado para levar a Palavra de Deus, o nosso canal foi criado para difundir as boas novas da salvação. E você que está no YouTube, você já se inscreve aqui embaixo, inscrever-se e também aciona o sininho de notificação, que a cada novo vídeo você será notificado e acompanhar a nossa transmissão, a Palavra de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos a todos aqui do grupo, que Deus venha abençoar. Eu já peço a você que já entre em nossa transmissão, que você já tenha em mãos a sua Bíblia, você que tem acesso a sua Bíblia, você que está em casa ou no trabalho ou tem acesso à Palavra de Deus, então você já tenha a sua Bíblia na sua mão, porque nós vamos falar já já da Palavra do nosso Senhor. E ontem nós estávamos no Propósito Forte, orando por todos. Meia-noite, lembrando que nós estamos orando por todos, porque a oração, meu amigo, minha amiga, faz ela te fortalecer, faz ela chegar até Deus, faz com que você tenha forças para continuar esta luta na vida cristã. E daqui a pouco nós vamos dar oportunidade para atendimento. Se você está precisando de uma palavra, quer desabafar, você pode entrar aí, pedir a entrada ao vivo conosco e nós podemos lhe atender aqui e dar uma palavra. Você que está desesperado, você que está sofrendo, você que está aí no grupo desanimado, você que se encontra abatido, você que está em meio a tantas lutas, tantas informações de um lado e do outro, se encontra meio perdido. Se você quiser a nossa ajuda, você pode pedir aí a solicitação de entrada na transmissão e eu recebo aqui você entrar ao vivo comigo. Eu te oriento, te dou uma palavra, você pode conversar comigo, desabafar aqui ao vivo. Estamos à sua disposição para levar a palavra de Deus, meu amigo e mim. Há tantos falsos profetas e meio a tantos falsos enganos, ensinos que todos os dias se levantam para justamente confundir o povo de Deus, para justamente enganar as pessoas. Infelizmente as pessoas vêm caindo nesse engano, no engano de falsas profecias, de falsos enganos e as pessoas às vezes pensam que as bênçãos de Deus são compradas com o dinheiro, são compradas com o dinheiro dentro de envelopes. Não, meu amigo, minha amiga, não caia nessa. Você conquista as bênçãos de Deus quando você se torna para Ele. Você lembra que em Malaquias está escrito, Então o que você tem que fazer é se tornar para Deus de verdade. O que muita gente faz é se tornar para uma religião, se tornar para uma igreja, se tornar para uma doutrina. Mas o que Deus quer é que você se torne a Ele, se torne a Ele. E aí o que vai acontecer? Ele vem ao encontro a tua necessidade e te faz fortalecer. Então a sua fé tem que estar pautada, fundamentada na Palavra de Deus. Então por isso que nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo com você para todo o Brasil, para dividir, compartilhar a Palavra que vai te salvar, a Palavra que vai te fortalecer, a Palavra que vai te dar direção, meu amigo, minha amiga. Diante de tantas dificuldades, meu irmão, eu peço a você que já compartilhe esta transmissão, que você já compartilhe este vídeo para um amigo, para um irmão, para não importa a sua denominação, não importa aonde você esteja, aonde você se encontra, você vem estar conosco aqui no nosso grupo. Que o Espírito Santo venha te abençoar. Então se você tem aí quem está entrando conosco, Alisson Adriano, é isso? Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Ele está dizendo aqui, peço oração, nós estamos orando, todos os dias nós estamos orando, meia-noite, fazendo oração por todas as pessoas. O Paulo Antônio Rodrigues diz aí, graça e paz, registrando a participação dos nossos irmãos aqui no Ao Vivo. Nós estamos ao vivo com você para mais uma vez levar a Palavra do Nosso Senhor. A Palavra do Nosso Senhor e combater as heresias, os falsos enganos, os falsos profetas que se levantam a cada dia para enganar o povo de Deus. E você que vai estar agora no Ao Vivo, você pode participar da transmissão, clicando no botão aí de convite de participar da transmissão. Você participa comigo aqui, eu lhe atendo, ouço o seu problema, o que você está passando, se você está afim de falar. Nós estamos à sua disposição, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai alcançar a sua vida. Você que já está com a Bíblia na mão, pegue a Bíblia na mão aí, que nós vamos daqui a pouco na Palavra, a Palavra de Deus, porque o nosso intuito aqui, pessoal, é compartilhar o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem falado a cada dia aos seus servos. Você tem que atentar muito para isso. Se você se considera como servo de Deus, se você se considera como filho de Deus, e você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você tem que rever a sua comunhão com Deus. e veja como você está diante do Senhor, porque a verdade é que os afazeres, as redes sociais, a internet, tudo faz com que você se afaste da presença de Deus, se afaste de Deus, os afazeres de hoje. Por isso nós temos visto muitos irmãos fracos na fé. E hoje estamos numa era onde se você quiser ouvir uma palavra, você entra num grupo deste de Facebook, e tem vários pregadores, pastores, missionários, bispos, anunciando a Palavra de Cristo. Você tem como se fortalecer, você tem como baixar vídeos. Então, o que acontece é quando há o desânimo, quando você começa a se afastar da presença de Deus, quando você começa a se afastar e se aproximar mais das coisas mundanas, do seu trabalho, dos afazeres, tudo aquilo que envolve a sua vida, então, a primeira coisa que acontece é que você começa a orar menos, porque as coisas mundanas começam a fazer parte do seu dia a dia, e aquilo fica mais forte. Você tem que observar uma coisa, que se você fortalecer, alimentar o seu espírito, então, você vai ser forte, porque você tem que alimentar o seu espírito. Agora, se você alimenta a sua carne, se você se inclina para a carne, fazendo as suas vontades, você fazendo aquilo que você acha que é o certo, você acha que você faz tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, você está em inclinação para a carne, então, o que acontece? Você vai automaticamente se afastando da presença de Deus, automaticamente você vai ficar longe do Senhor, aí você vai ficar uma pessoa fraca, embora você conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia, porque só o conhecimento da Bíblia em si não vai te levar à plena comunhão se você não falar com o autor do livro sagrado. Então, é muito importante isso na sua vida espiritual, porque as lutas, elas virão, elas virão todos os dias. Você vence uma batalha, vence uma luta, mas se levantará outra contra você. E isso serve para que você fortaleça a sua fé, para que você se achegue mais a Deus, porque nós não somos nada. Nós necessitamos da misericórdia de Deus, meu amigo, minha amiga. Então, você tem que se humilhar diante do Senhor, pedir misericórdia para que Ele venha com a sua mão forte, poderosa, e te fortaleça, te livre, porque o diabo está aí rondando, a sua alma, ela é preciosa. Você não sabe o quanto é precioso. Foi pago um alto preço na cruz, no Senhor Jesus. Morreu na cruz por você, por mim, por todos nós. Então, veja o quão importante você é para você andar se lamentando, para você andar triste, para você andar chorando, por você se lamentando pelos cantos. Não, use a sua fé. Use esta fé que Deus colocou em você. Use esta fé na palavra de Deus. Use esta fé para você vencer, porque você tudo pode se você crer. Tudo pode se você eragir a fé. O problema está aí, está diante de você, está um gigante diante de você. Ah, mas há um Deus que é contigo e é infinitamente poderoso. Ele tudo pode. Agora, você tem que crer. Não adianta você ouvir a mensagem se fortalecer, aplaudir, dizer amém, glórias a Deus. E se você não faz a sua parte, se você não se movimenta, se você não parte para a luta, porque a fé é isso, a fé é em constante movimentação. Você não pode aposentar a sua fé de maneira nenhuma. Tem que estar totalmente ligado a Deus, tem que estar totalmente ligado às lutas, porque o que nós vemos de crentes evangélicos, vazios do Espírito de Deus, fracos, derrotados, e o mais importante, o mais grave, e o mais grave, sem a certeza da salvação, sem a certeza da salvação, porque nós podemos conquistar tudo, meu irmão e minha irmã, o seu carro, a sua casa própria, o seu emprego, dinheiro, tudo você pode, se você quiser ir lutar, e trabalhar, e estudar, e se empenhar, mas, ao final, tudo cabe à morte. você não levará nada, nada desta vida, de bens materiais. Enquanto você está vivo, enquanto você está aí respirando, está segurando esse celular, o computador, está nos assistindo, você tem a oportunidade, de definir a sua vida espiritual, definir, aonde vai passar a sua alma, porque há muitos crentes inquietos, há muitos crentes preocupados, em resolver os seus problemas, materiais, seus problemas internos, de casamento, de tudo, nós temos que resolver? Sim, temos que resolver, mas, quando os discípulos estavam ansiosos, Jesus falou a eles, buscai primeiro, seu reino, que é o reino de Deus, e a justiça, e todas essas coisas aí, meu irmão, todas essas coisas, serão acrescentadas, serão acrescentadas, agora você tem que crer, talvez você conheça essa passagem, conheça, esse momento que Jesus falou, que Jesus falou, mas, aí, quem está com a gente, desculpa, caiu a conexão, Fernanda, Miranda, pessoal, caiu a conexão,